E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, canal focado em história e filosofia do jiu-jitsu. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Xavier, essa fera brava que vocês vão conhecer a fundo. Ele vai contar a sua história, vai falar da sua trajetória, vai falar do seu envolvimento com toda a família Grace, em especial Hélio Grace, Hoker, Heuler, Hickson. É coisa boa por aí. Então não vou dar muito spoiler no começo, não. Vamos já apresentar essa fera e vamos direto a esse papo maravilhoso. Antes, por favor, curte, compartilhe, que isso é muito importante para nós. A única coisa que eu peço para vocês, valeu? E aí, Léo, beleza? Obrigado, hein? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Meu respeito e admiração a você e a todos os seus seguidores aí. Um canal muito valioso, que traz a história do jiu-jitsu, que traz as raízes, mantém a nossa tradição viva. E há muito tempo eu vejo muitos sites, muitos canais em inglês, então é superimportante o seu trabalho de trazer essas relíquias, de trazer a tradição, a cultura, a nossa educação, nossa conduta marcial, nossa história de volta em português. Então, estou muito grato e honrado de estar aqui com vocês. Legal. Obrigado, hein? Você falou um negócio bacana, que é essa questão do inglês, né? Porque a maioria dos mestres foram para o exterior, Estados Unidos, para a Europa, e as entrevistas são em inglês. Então, esse trabalho que a gente faz aqui com o canal, realmente tem esse propósito também de trazer o conteúdo, que até já existe em outra língua, mas trazer para vocês, né? Então, se eu até dar um spoiler aqui para o pessoal, muitos vão conhecê-lo pelo seu apelido, que é o Batatinha e também o Wizard, né? É isso? Mago? É isso. O Wizard foi dado pelo grande amigo Kid Peligro, que é um cara que teve treino com todo mundo e quando treinou comigo, a gente lá atrás, nos anos 90, ele falou The Wizard, por causa da minha técnica. Refinado. Tá bom. Puxando esse gancho, como é que é esse negócio do mago do jiu-jitsu? Como é que você forjou aí essa tua magia toda? Como é que começou? Rapaz, eu fui abençoado, né? E também acredito que fiz meu dever de casa, tenho consciência disso, mas tive a oportunidade grande, né, cara? De cair no lugar certo, na hora certa. Comecei o jiu-jitsu depois de perder o meu pai aos 13 anos, aos 15 anos. Conheço o jiu-jitsu através... Treinava taekwondo. Conheço o jiu-jitsu através de um amigo de escola que morava no Condomínio Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, e treinava no condomínio. E indo para a piscina um dia, na casa dele, final de semana, acabamos junto ao Ojo, que o professor estava lá, era o Joe Moreira, na época, o Zé Carlos ainda, né? Virou o Joe Moreira quando ele veio para os Estados Unidos. Nessa ida para visitar o Dojo, cara, o meu taekwondo foi por água abaixo e, a partir dali, virou jiu-jitsu, entendeu? Então, uma coisa... É um amigo de sete anos de idade. Inclusive, eu falo com ele até hoje, Fabiano Luz, um grande amigo. E, quando eu vi, o cara estava montado, né, Sandra? Então, a partir dali, ele falou, Léo, jiu-jitsu. Então, o que acontece? Me mergulho no jiu-jitsu. Foi uma época muito de transição financeira, emocional na minha casa. Tinha perdido meu pai, minha mãe se reorganizando, se reestruturando. E mergulho no jiu-jitsu, escola e jiu-jitsu. E, nessa transição financeira, muitas vezes, a minha mãe, nada por culpa de responsabilidade dela. Estava dando nó em pingo d'água. Ela não conseguia pagar academia em dia. E é aquela época de inflação no Brasil, que tinha muita multa, né? Pagamento até o dia 1º. Após dia 10, o dobro. Inflação. E eu, pô, mãe, você não pode atrasar meu jiu-jitsu. Ah, mano, pai, ligava pro professor pra não ter multa. E, nesse meio termo, cara, eu não consigo pagar academia. E tive a grande oportunidade, que eu sou eternamente grato dos meus professores, que acreditaram em mim, viram o meu potencial, de começar a ajudar nas aulas, né? Então, falo com orgulho, Sandro. Lavei muito banheiro na Grécia do Maitá, varri muitas vezes o tatame. Cheguei antes, sentava e assistia meus professores dar aulas pra todo tipo de pessoa, de executivo, mulher, criança. tendia o telefone, fazia trabalho de office boy, de comprar produtos de limpeza, limpar, checar as mensagens de secretário eletrônico. Ou seja, eu fui preparado pra ser um professor, né, Sandro? E aonde? Em que lugar? Na fonte, né? Então, pô. E isso, cara, um adolescente sem nem entender o que tava acontecendo, entendeu, Sandro? Hoje em dia, cada dia, eu tenho consciência... Não tinha noção, realmente, da dimensão dessas figuras, né? Eu tinha noção, porque eles eram meus ídolos, entendeu? O Roelho é meu ídolo, o Volker é meu ídolo, o Rickson é meu ídolo, todos os meus professores eram meus ídolos, né? Na época, eles são. Mas, na época, é o meu professor, né? Meu amigo, se você trabalha na concessionária da Ferrari, você só vê Ferrari, tu sei lá, né? Então, mas... Aí fui. Todo dia era aquilo. Chegar na academia antes das sete e meia, sete e meia já tinha aula particular, as aulas particulares eram de 30 minutos cada uma, sete e meia às oito, aula particular, oito a oito e meia, oito e meia a nove, e assim vai. Parada pro almoço, descanso, voltava, abria a academia, checava a secretária eletrônica, checava o tatame, de novo. Então, nesse meio termo, você tá aprendendo a ver o teu professor, cara, dar uma aula pra uma mulher com as mesmas técnicas, completamente diferente, com a mesma técnica, pra um campeão. E pra uma criança, pro executivo, você começa a entender a psicologia do jiu-jitsu. você quer que o garoto defenda um soco, mas você faz brincando, olha aí, não deixa eu bater na tua orelha, não deixa eu pegar na tua orelha, começa a bloquear certo. Já com o campeão, você larga o murro, o cara tem que bloquear. Então, você vai entendendo, entendeu? Eu acredito que pra você ser um completo professor jiu-jitsu, você tem que ter essa escola, você tem que saber da aula particular, você tem que aprender, você tem que estar dia a dia com o teu professor. Então, imagina quantas funções de orelha eu tomei positivos pra me tornar jiu-jitsu, pra ser preparado pra ser jiu-jitsu. Agora, Léo, vamos chegar lá nessas partes aí que são bem interessantes pra gente falar, de professor e tudo mais. Agora, só pra entender o teu começo, você começou com o Joy Moreira no condomínio? Não, eu não comecei com o Joy Moreira. O meu amigo treinava lá. Ah, entendi. Eu fui num domingo, eu tava no final de semana na casa dele. Ali você entendeu que jiu-jitsu era melhor? Entendi, e fui pra academia. Aí foi pra Maitá. Exato. Daí, faixa azul começa, faixa azul, já começo a ajudar nas aulas, entendeu? E você foi até a Preta, não Maitá mesmo? Exatamente. Não Maitá e na Tijuca, né? Na Grês de Tijuca também, porque à tarde eu era assistente do Saulo e aluno também, treino de competição, e da manhã e a parte da tarde, na parte tarde-noite, ia pro Maitá, o dia inteiro o jiu-jitsu. Então, eu andava de... Hélio Gracie, Roker Gracie, Roller Gracie, Saulo Ribeiro, você me falou, né? Pegou a época do Rickson, do Helson, tava lá também ainda, né? Helson não tive aula, né? Eu escuto falar muito boas coisas dele, acho que fiz uma aula em grupo quando ele tava no Maitá, mas o professor Hélio, Sandro, na época que eu era assistente, ele ainda ia todas as quartas-feiras na academia. Então, cara, toda quarta-feira, eu recebi muito, muitas vezes, cesta que vinha do sítio dele, que ele levava pros filhos, pro Roker e pro Royle, e dava extra pros assistentes. Aí vinha a fruta do sítio dele, queijo dele, eu não lembro se era mel e geléia ou se era um dos dois, mas eu levava isso pra casa e falava, mãe, isso aqui é do Hélio Gracie, uma cesta do Hélio Gracie. Ele fazia o queijo branco, né? Fazia o queijo branco, né? Queijo branco. Fala pro pessoal como é que era, era bom? Delícia, delícia, tudo, pô, tudo com aquela excelência, né? Maravilhoso. E é uma honra, né, Sandro, que, pô, cada dia eu, vira um tesouro melhor, a cada dia que passa, vira um tesouro maior pra mim, entendeu? Agora, Léo, o mestre Hélio é um personagem que muita gente fala dele, né? E o que que você poderia falar complementar? Fala, pô, isso nunca ouvi falar, o pessoal falar do Hélio, mas eu sei, olha só. Ah, o que nunca ouviu falar? É, um traço de personagem, personalidade dele diferenciado, ou uma... Cara, eu posso te dar até uma quebra. Eu posso te dar uma quebra, assim, dele como não professor, como ser humano, pode ser? claro. Cara, anteontem eu falei com a filha dele, que, pô, eu adoro, a Risse, uma das filhas, né, que maravilhosa também, como os filhos, falou pra mim, Léo, meu pai me levava a café da manhã todo dia na cama. Aí, ó. E eu, e aí, eu tô todo arrepiado falando, entendeu? Porque ela me confidenciou isso, e eu falei, caramba, Risse, ela falou, meu pai me levava todo dia café na cama e era super amoroso, o meu grande herói, eu falei, pô, é meu herói também. Eu falei pra ela, Risse, eu tive a chance de ter aula, de tirar foto ao lado do meu super-herói, enquanto os meus amigos viam na televisão, os deles. Uma barata isso, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa que, entendeu? Fora, né? Fora do, fora da armadura dele, né? Agora, isso que, essa pergunta que eu te fiz, a resposta que você nos deu, era o que eu queria, porque é muito falar que, por exemplo, ele era um general, e que tem essa questão da família, a Grace mesmo, esse negócio voltado para os homens, e as mulheres, não, não pode treinar a mulher, tinha muito isso, né? Tipo, até a Kira sofreu essa resistência, dizia, não, não treina não, isso aqui é coisa para homem. Então, você dar um depoimento desse, né? Eu acho maravilhoso, porque ele vai entender um pouco da personalidade desse. E o depoimento direto, foi dado direto a mim, pela princesinha dele, Pela filhinha dele. Era mais nova ela, né? Era mais nova. Qual que é a idade dela hoje? Eu acredito que é a mesma idade que eu. Eu tenho 45, é por volta da mesma idade ela tem. Entendi. E isso eu falei com ela ontem, anteontem, dois dias atrás, aí a gente falando, eu falo, Risse, dá para você me confidenciar em algumas coisas assim, do teu pai? Que nem você está falando comigo, eu falo com ela. Ela falou, Léo, meu pai me levava café da manhã na cama, todo santo dia. E ela passou muito tempo perto dele, porque ele já estava aposentado, ela era mais nova, e ela morava no sítio, ela morava no rancho. Então, imagina, Sandra, eu falei para ela, Risse, você tem que escrever um livro. Imagina quanta coisa ela tem, né, de tanto tempo ao lado do pai dela, enquanto o pai dela não estava mais na academia o dia inteiro. Né, Sandra? Eu já estava naquele perfil de avô, né? Exatamente. Podia brincar de uma forma diferente, sem ser tão educador, né? Exatamente. É diferente, né? Aí eu vou devagar e vejo o que ela me... Ela, pô, super orgulhosa, né, do pai, fala com muito amor, com muito carinho, muito sincera, verdadeira, e sensacional. Quando ela me falou isso, eu falei, caramba, muito legal. Agora, o Léo, quantas pessoas, né, quantos faixa preta que a Grace Maitá formou, né? Muitos. E eu sei que você é um cara muito especial dentro desse circuito do Rickson, como foi pro Mestre L também, você estava sempre ali do lado deles e tal. O que que fez você ficar tão diferenciado nessa questão de proximidade, de confiança em você, conta um pouco dessa história. É, então, Sandra, a gente falou sobre isso, né, eu tive a oportunidade de ter tempo, eu sem desrespeito nenhum tirar o crédito de ninguém, mas é muito diferente de você ir na academia três vezes por semana, duas horas, e você ser o responsável por substituir o teu professor. Claro. Você ser preparado para ser um professor, você ser um aluno interno, o útil de assistir, então eu fui preparado, eu era um aluno interno, então eu passava o tempo todo, então eu tinha exigências, tinha responsabilidades, tinha correção, educação, entendeu? Então eu não falo correção na maneira negativa, tinha conhecimento passado para mim, mas afasta direito, timono limpo, tá vendo? Não pode falar assim com o aluno, é assim que se trai, é assim que tem que o tatame tem que estar limpo, então, muito tempo. Eles te treinaram para ser um professor conforme eles imaginavam que tinha que ser, diferente do aluno, porque o aluno pode vir hoje, não vir amanhã, está livre, Exatamente, exatamente. Eu não era um aluno pagante. Vou sair de férias, machuquei o joelho. Exatamente. Exatamente. Eu não era um aluno pagante, era o contrário, eu era o mais leve de todos, o mais magrinho, e eu tinha que me provar em meio de leões que valia a pena continuar investindo e mostrar os segredos para mim, entendeu? Você citou uma palavra aí, Ut Deschi. O que é isso que você fala, pessoal? O que significa essa palavra? Então, eu comecei a falar essa palavra ultimamente porque o Ut Deschi, nos tempos passados, nos tempos antigos de artes marciais, era o aluno interno que morava dentro do dojo e assistia diariamente o mestre para receber os segredos da arte. Nos tempos modernos, é o aluno interno que cuida de tudo. Ele aprende a gerenciar academia, limpeza, financeiro, como tratar o aluno, como manter a higiene, como dar aula para diversos tipos de perfis de pessoas. no meu caso, era o tempo moderno, ele fica de segunda a sexta na academia, ele só vai para casa dormir. Eu lembro que eu ia para casa para tirar um cochilo, comer e tirar um cochilo, eu tinha pesadelo de que já estava na hora de ir para a academia de novo. E sou adolescente, com medo de perder o horário, entendeu? Então, eu ia fazer a sexta, três horas da tarde, tinha que estar de volta na academia. Então, o que acontece? Responsável, é completamente diferente. Nos tempos modernos, o UDX serve, ele faz o que o professor manda. Então, vai comprar produtos de limpeza, leva o meu carro para lavar, limpa o banheiro, varre o tatame, pega ali o meu kimono, atende o telefone. Você é um aluno interno, nos tempos modernos, você vai para casa e volta, mas você está ali sobre, você está ali em teste, para saber se é um Navy SEAL Team 6 training, é um treinamento de Navy SEALs, entendeu? Entendi. Se você falhar, meu amigo, você vai fora. Para quem não conhece isso a fundo, o treinamento do Navy SEALs é, vamos dizer assim, para o brasileiro, então, é como se fosse o negócio do BOP, que entra uma galera, mas no final fica cinco. Exatamente. Eu lembro de, eu era muito novo, Sandro, então, cometi vários erros, cometo até hoje, mas eu lembro do meu professor falar, isso aqui não pode acontecer, não pode estar atrasado, você não pode fazer isso, você não pode fazer, entendeu? E você vai aprendendo, através dos exemplos também, então, eu tive grandes exemplos, meus professores lá, Sandro, a disciplina deles, de viver o jiu-jitsu, incrível, né? É uma coisa que, meus professores lá, sete e meia da manhã, eles dando aula, segunda a sexta, múltiplas aulas particulares. É, eu tenho algumas entrevistas aqui, com, a última que eu me lembro, que falou isso, foi o Carlos Gama, ele falou, eu vi o Rickson, a vida inteira, dando aula, desde as seis da manhã, até a noite, a vida inteira, ele, né? Então, não é porque você fala, o sujeito lá, é o Rickson e tal, não, o cara passou a vida inteira dando aula. Os filhos do professor Helio, Sandro, são trabalhadores, servidores, entendeu? Eu, 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 eu lembro do Royle chegar de viagem, cara, tipo de Abu Dhabi, seminário, no outro dia, estava na academia dando aula, no dia seguinte, entendeu? Todos eles, todos eles são trabalhadores, são, entendeu? Eles têm consciência do papel deles na arte e estão a serviço. Agora, o Léo, você, você se tornou esse professor forjado do jeito que o Helio Gracie, que o Rickson, né, idealiza e procura, né, fazer, mas você também foi um grande atleta, né? Você foi medalhista de mundial, campeão peno-americano, conta pra nós a tua trajetória como atleta também. Tava lá dando aula, mas tinha tempo pra, 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 pra cair na porrada também, né? Eu me virava, cara, porque, eu vou te explicar essa história, eu tinha até conflitos, né, saudáveis com os professores, porque, quando eles iam competir, quando eles estavam ativos, eu tinha que os substituir, só que eu queria competir também, e eu não podia me machucar, ou tá cansado, pra dar aula pra eles, certo? Eu era assistente, eu cobria as aulas, então, tinha aquele negócio, é melhor você não competir, pra não ter um risco de se machucar, e não poder, e faltar, ou seja, e eu, cara, eu treinava pra mundial, Samba, dava aula, ajudava a dar aula de manhã, ia direto pro mundial, às vezes de calça, de kimono, de moto, e saía do treino pro mundial, voltava pra dar aula. Ou seja, eu nunca fui um competidor, eu alcancei, eu fui três vezes medalhista mundial adulto, duas vezes na faixa preta, fui campeão brasileiro, fui campeão pan-americano, todos de preta, fui campeão estadual, mas eu nunca fui preparado pra ser, eu não era um atleta competidor, eu era um cara que tinha acesso à técnica refinada, à fonte, e por isso a minha técnica era refinada, e eu conseguia treinar de igual pra igual, às vezes melhor, às vezes pior, mas em nenhum nível abaixo dos caras que competiam em mundial, na minha categoria, e eu também me jogava, entendeu? Mas não era um cara que era preparado pra ser um atleta campeão. Se pudesse treinar pra valer, tinha ganho, viu? Eu vou te dizer... Ah, meu irmão, eu tinha feito mais. Não, eu vou te dizer, porque inclusive ontem, eu tava vendo uma entrevista do Caio Terra, e ele disse o seguinte, quando o Rafael Mendes montou a academia, ele perdeu o mundial. Quando o Cobrinha montou a academia, perdeu o mundial. O cara, nesse nível, ele não consegue fazer os dois da aula e treinar pra um campeonato desse nível. Então o cara faz uma coisa, faz outra, né? Eu sempre fiz os dois. Então. Aí é que tá. Eu sempre fiz os dois. Isso é um grande feito, cara. E isso talvez... Não que não seja, pô, o cara ser terceiro colocado no mundial, pelo amor de Deus, é um dos três melhores do mundo. Isso é um feito incrível. Mas talvez ali viesse o ouro, entendeu? Se você pudesse ter... ter tido esse tempo de treinar, só treinar, né? Por exemplo, né? Sim. Mas eu vou te falar, curioso que você tá me falando isso. Eu não trocaria por nada do jeito que foi. Claro, porque no final das contas, cara, eu entrevisto as pessoas que... O último mestre também que me falou isso, cara, o Valdomiro Pérez, o Júnior. Ele falou, cara, as minhas medalhas nem se unidão, cara. Ele falou. Exatamente. Pra mim não vale nada. Agora o meu jiu-jitsu tá aqui, entendeu? Exatamente. No final das contas, o que vai valer, né? Exatamente. O que importa mesmo é o que você pode fazer pelo outro. Exato. Não ficar a vida inteira contando o que você fez 30 anos atrás. O que você pode fazer pelo próximo? Hoje, né? Exatamente. Hoje, no momento. E essa é a missão de quem ganha o conhecimento do jiu-jitsu. Principalmente com o curso de professor que eu tive, né, Sando? A minha missão é continuar esse legado, né? Mesmo com as minhas limitações, é dar a minha contribuição, me colocar a serviço de continuar essa tradição. Essa é a minha missão. Então, hoje em dia, eu tenho consciência de que se eu treinar, eu tenho como tirar umas férias e treinar pra ganhar uma medalha de ouro. O que isso significa pra mim? Eu me perguntei outro dia. Nada. Pelo contrário, eu acho até uma bobagem, entendeu? Porque eu vou deixar de transformar a vida de alguém, de dar meu tempo pros meus alunos pra poder massagear o meu ego. E tem a tua família também, né? Tem a tua família. Claro. Claro. Arriscar me machucar. Ou seja, se for uma questão pessoal, uma questão de superior, se os meus professores falarem eu quero você amanhã competir, eu tô pronto agora. Se for uma questão de honra, eu tô pronto agora. mas eu numa recriação pra ver se eu ganho uma medalha ou não, isso aí já passou na minha cabeça. Já passou. Agora, vamos falar de um assunto que você me contou e eu sou um cara muito curioso porque eu era muito fã dele, cara, do Rockson, né? O filho do Rickson. Passava a luta no Sport TV, já acompanhava ele. Falei, pô, esse menino aí esse menino é raçudo e tal, técnico, né? Filho do Rickson, né? E você me contou que você foi sparring dele, treinava com ele quando ele vinha pro Brasil, vocês tinham peso parecido, mais ou menos, a mesma graduação. Conta um pouco dessas histórias com o Rockson. Um grande amigo meu, parceiro de treino, o Cristiano Marcelo, era muito amigo do Rockson e morava com o Rickson e com o Rockson nessa época, mais ou menos nessa época. Quando eles planejaram do Rockson ir pro Brasil pra treinar pro Mundial, o Cristiano, que é um character, é um cara, como é que a gente vai dizer, como é que a gente diz, energético, ele já, ô, Rockson, você tem que ganhar do Batatinha. O peso galo, o melhor que tem lá é o Batatinha. Você tem que ganhar dele, você tem que treinar bem. O Rockson, filho do homem, chegou no Brasil babando sangue pra treinar comigo, né? E eu, cara, eu era faixa roxa, o Rockson azul, juvenil, eu era roxa e, cara, foi muito interessante porque ele, sempre treino duro, só que quando a gente fazia parcial, Sandro, uma coisa que eu nunca esqueci na vida, eu era mais graduado, eu era mais velho, quando a gente fazia parcial, por exemplo, três minutos um montado no outro, ele era muito superior a mim, mesmo que eu ganhasse no treino completo, você entendeu? Por exemplo, pegada de costas, pega as minhas costas e eu pegava a dele. Se eu pegasse a dele, escaparia mais do que eu finalizava ele e quando invertia, eu me defendendo ele pegando, ele me finalizava mais do que eu saía. Então, eu já fiquei curioso, falei, caramba, que coisa interessante isso, é muito novo, mas ficou bem claro pra mim, o básico dele é diferente, entendeu? Naquela época, eu não esqueço disso, porque eu falei, caramba, o que esse garoto aqui, juvenil, faixa azul, tá fazendo, tem preta que já não faz comigo, marrom que já não faz comigo roxa, e ele azul tá fazendo. Entendi. Eu lembro muito bem que o treino parcial, por exemplo, atravessado, quem tá no 100 quilos, tem que montar, ou botar o joelho na barriga, ou pegar as costas, e o outro tem que escapar. Meu amigo, ele escapava muito mais do que eu segurava, e quando ele tava em cima, ou embaixo, ele montava, ou finalizava, ele sempre progredia muito mais do que eu. e eu já roxa, eu era faixa roxa em 95, então, eu tinha 19 anos, e ele era significantemente mais novo, ele era juvenil, 16 anos, acredito, entendeu? Então, se eu não me engano, mas ele era bem mais novo, um ranking abaixo, ele era faixa azul, eu roxa, treinando no sanhaço com todo mundo, o tempo todo, e o básico dele, na época, eu já falei, pô, é muito diferenciado. Então, vou te contar uma história curiosa, cara, a gente treinava, e tinha aquele, filho do samurai, então, ele tinha aquele negócio, o Cristiano botava pilha na saudade, mas ele queria me ganhar, me ganhar, me ganhar, me ganhar, não ganha, e um dia, eu lembro, a gente falou, eu falei, Roxo, cara, eu sou teu irmão, teu pai é meu ídolo, é o mestre da academia, é o nosso ídolo, eu estou aqui para te ajudar a ser campeão, aí mudou, você entendeu, Sam? Mudou, porque ele entendeu, meu irmão, eu te respeito, eu sei qual é o teu legado, eu sei o que você representa, você é um Grace, você é filho do número um, e eu sou soldado dessa causa, então, eu não sou teu inimigo, eu não sou teu inimigo, eu não estou aqui para me competir contigo, a gente compete para se melhorar, mas não é uma coisa que eu quero te ganhar, eu quero fazer o meu melhor para eu melhorar e você também, mas eu estou aqui para fazer você campeão, e aí mudou, entendeu, o negócio ficou uma dinâmica completamente diferente, e eu acredito que isso, cara, é uma coisa assim que eu vou te, eu estou abrindo o meu coração para você, eu tenho no meu coração isso, que esse meu contato com o Roxy, foi uma coisa que me ajudou a me reconectar com o Rickson, muitos anos depois, entendeu, um dos fatores, entendeu, E quando aconteceu essa reconexão? Porque o Rickson foi embora para os Estados Unidos, e eu acho que você não foi na mesma época, claro que não, não. Estava no Brasil, e quando é que vocês se reconectaram? Como é que foi? Então, quando eu era assistente já garoto, novo, faixa azul e faixa roxa nessa época, o Rickson foi a primeira vez ao Brasil, deu um seminário na Grês de Tijuca, um seminário sensacional, aquele negócio à volta dele ao Brasil, muita gente só tinha escutado quem ele era, tinha aquela lenda do que ele fazia, mas muitos não tinham visto ainda, e aí estavam grandes nomes da época, faixa preta, de outras academias, eu estava lá, e ele fez aquela coisa que ele faz, mostrou o diferencial dele, defende o braço... Que ano isso, mais ou menos? Que ano, mais ou menos? Com certeza foi... Isso foi, eu era faixa azul, isso foi, acredito, 93, 93 ou 94. Entendi. Mas eu já era assistente. Metade dos anos 90, pai. Metade dos anos 90. E nisso tinha os grandes representantes, faixa preta, como convidados, de outras alinhagens. Então, eu vi os caras lá. Então, o que acontece? Eu já era uma promessa, digamos assim, eu era um pupilo, digamos assim, eu era um pupilo, e o Rickson lá, cara, tinha uma fila enorme, gigante, para tirar foto com ele, nessa fila, todo mundo no seminário. e eu, cara, olha o que eu fazia, Sandro, moleque, assim, porra, bagunceiro, tirei a foto com ele, inclusive, olha que interessante, cara, a foto está aqui. Mas agora você vai rir da história. Eu corria para o final da fila, Sandro, e vinha tirar outra foto. Aí tirava a foto, corria para o final, corria para o final da fila, para tirar outra foto. Chegou uma hora, Sandro. Olha o barato isso. Ele botou a mão no meu ombro e falou, moleque, eu já te vi aqui algumas vezes. Ou seja, cara, a gente sempre, engraçado que é claro, ele era o Rickson e eu era o Faixa Azul, o assistente lá começando. Mas aí, nas vezes seguintes que ele ia ao Brasil, eu lembro que marcou muito, eu consegui sentar do lado dele no Mundial na arquibancada. E ele aí, ele lembrava de mim, quando ia no Maitá, ele lembrava de mim. Ou seja, eu percebia que ele, muito reservado, muito privado, ele sentia o meu amor e a minha admiração enorme e ele me deixava chegar, você entendeu? Eu acredito eu que ele sentia a minha verdade, mas ele me deixava chegar. E eu sentava do lado dele assim no Mundial, aí na academia eu sentava, tirava a foda, batia um papo. Isso é adolescente. E aí, o engraçado foi que eu vinha morar nos Estados Unidos e ele foi morar no Brasil. E retornou ao Brasil. Quando ele voltou aqui no... Acredito no início dos anos 2000, já nós estamos falando. Mil e pouco, é. Sim, sim. Certo? E aí me reconecto com ele e a gente se fala e eu falo, pô, mestre, ia ser uma honra enorme se você me desse o privilégio, a honra de ter um seminário teu na minha academia. Aí ele falou mesmo, vamos fazer. Nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Estados Unidos. Minha academia nos Estados Unidos. Fez o seminário na minha academia. Inclusive, eu acredito, Sandro, ele estava com a viagem marcada para o Japão, ele desmarcou o itinerário dele, mudou o itinerário para passar e fazer o meu seminário e ir para o Japão. Fazer o resto dos seminários dele. E nisso, eu tive... Foi uma coisa que ele me... Aí ele me convidou para ir para a casa dele, na Califórnia, para fazer aulas lá com ele, na casa dele ainda. Ele tinha um tatame. Ele agora tem um tatame ainda na sala, mas era num quarto, num andar de cima. E, cara, eu lembro bem que eu fui fazer e, no primeiro dia que a gente foi fazer aula, ele falou assim para a Cássia e para a Jô, falou, daqui a uma hora a gente acaba. Podem ir se arrumando para a gente almoçar. Meu irmão, três horas e meia de aula particular, sem parar. Na época, ele ainda estava. Eu sou muito felizardo, cara, que nessa época, Sandro, ele estava ainda... Ele estava... Ele está no auge, mental dele, entendendo bem o que ele faz, como ele faz, mas ainda estava com o físico dele. Entendeu? Ou seja, estava hands-on. Ele estava ainda... Sim. Eu lembro bem... com tudo. Com tudo. Então, o que acontece? Três horas e meia, primeiro dia, segundo dia, mesma coisa, terceiro dia, mesma coisa. E, nesse primeiro dia, eu lembro bem que ele foi no quarto ao lado que era um escritório, pegou um bloco de notas, cara, de anotação, trouxe para o nosso quarto, porque a gente que era o tatame, ao lado, e falou, Léo, isso aqui é umas coisas que eu quero que você anote. Ele mesmo anotou umas coisas do que a gente estava praticando, do que a gente estava fazendo, dos conceitos, entendeu? Do que que estava, o que que era diferente, o que que era... E foi, 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 foi. Aí eu lembro bem, Sandro, eu contei isso com um grande amigo meu, cara, que é um médico formado em Harvard, John. Falei, John, você não vai acreditar, cara. Pô, estou fazendo isso aqui com o Rickson, ele, pô, fui para a casa dele, fiquei esse tempo, tantas aulas, isso ele anotou, está aqui, mostrei para o meu amigo. O cara falou, Léo, você tem noção disso aqui? Você tem noção do tamanho dessa honra? Esse é um cara único e o cara está fazendo questão que você tenha o conhecimento do baú dele. Ele abriu o baú, o tesouro dele para você ter conhecimento disso. Aí eu falei, caramba, impressionante. E nisso, cara, não só no tatame, mas fora do tatame, ele sempre me guiou, até hoje me guia na minha vida pessoal, na minha própria academia, nos pensamentos dele, nos projetos dele. Entendeu? Então, ele se tornou, ele é o meu grande mestre que eu tive no jiu-jitsu, meu grande mentor e a minha grande referência. Maravilha, cara. Entendeu? Então, essa conexão foi super, minha maior conquista, a gente falou sobre medalha, sobre o campeonato, a minha maior conquista foi, eu chamo de, eu tive uma bolsa, eu fui convidado por Harvard para fazer um PHD. Entendeu? Ou seja, o Rickson me deixou, me deixou aprender o tesouro dele. Isso é a mesma coisa que Harvard te chamar para você fazer um doutorado em Harvard, uma bolsa em Harvard. Entendeu? Então, uma coisa que, só de falar, é uma coisa muito emocionante, é muito especial a minha gratidão que eu tenho, o amor e a minha relação com ele. É, eu tenho certeza que o pessoal que assiste esse canal tem a dimensão do Rickson, mas aqueles que não têm dimensão, procurem entender um pouco quem é, quem é esse samurai, para vocês entenderem realmente o peso desse negócio. Eu tenho uma entrevista do Krohn, que ele deu, acho que foi para o Joe Rogan, que eu achei aquilo incrível. O Krohn é um super lutador, eu acho ele excepcional. E aí ele contou, que já tinha um tempo que ele não treinava com o pai, não sei se você viu essa entrevista. E aí ele falou, pai, vamos treinar uma para valer? E aí ele falou assim, pô, só que eu estou com, estou no auge, estou molecão, eu sei que o senhor está um pouquinho mais com a idade, vamos fazer para valer tipo um minuto e meio pelo menos. Eu achou que ia dar conta do Rick, porque o pai dele pegou e ele passou na chave de perna. Falei, pô, ainda não dá, aí eu vi que ainda não dava para... Entende, cara? Você entende? Entendo, ele é representação do jiu-jitsu, o tamanho de experiência que ele tem, Sandro, o tamanho de... A maneira com o qual... Isso é uma coisa que eu me sinto muito abençoado, por ele ter dividido isso comigo, ele ter me mostrado como ele internalizou e como internalizar o jiu-jitsu, você entendeu? Não é uma atividade física, não é um exercício apenas, é uma transformação até espiritual, você entendeu? Porque tudo que é feito no tatame, tudo que é feito de kimono, tem que ser com o gol de um alto... Um self-enlightenment, uma auto... Descoberta. Você entendeu? E isso, cara, é isso que eu queria te falar. Ele é o meu grande mestre que me mostrou, entre aspas, o caminho. O caminho. O caminho do artista marcial, o caminho do samurai, que envolve traduzir toda a prática física dentro do dojo para o seu dia a dia. Entendi. E vamos falar aqui para o pessoal, eu vou colocar nesse vídeo, vocês vão ver aqui uma demonstração de defesa pessoal do Léo, conforme a gente está falando aqui vai aparecer aí também, que ele fez num campeonato, do Hickson, é isso? Da Hickson Cup? Conta também das suas discussões com ele pelo mundo aí, nos seminários. Fala um pouco disso. Isso é bem bacana. É, eu acompanho ele já nos últimos seminários dele. Mais de dez seminários dele, eu fui assistente dele. Então, por exemplo, seminário com mais de 300 pessoas, Sando. Então, já fui em Nova Iorque, diferentes estados nos Estados Unidos, e fiz uma tour com ele, fui para a Austrália, acho que, acredito, três semanas. Isso direto, no mesmo lugar, na mesma casa, diferentes seminários. E você vê, cara, cada coisa assim, a mente dele, o treinamento, o quanto a mente dele é afiada, ou seja, a mente dele é conectada ao físico e o físico conectadamente. Mas o principal, porque você vê que o físico dele está, como qualquer um, você vai envelhecendo, vai diminuindo, mas a mente dele muito afiada, porque tudo que ele sempre fez foi conectado entre cabeça, coração, entendeu? Não foi, não é uma coisa física apenas, entendeu? Então, sensacional, porque você está com um cara desse, se você me falar que eu aprendi mais com ele no tatame, eu aprendi muito no tatame, mas eu não sei, eu não consigo medir o quanto eu aprendi também fora do tatame, entendeu? Cada ligação de telefone que a gente tem, e a gente fala, a gente fala sobre muitas coisas sempre valiosas, e ele me dá o parecer dele, com a pandemia, ele me deu o parecer dele, tudo assim, as conversas que a gente tem, estou aprendendo o tempo inteiro, não é, Sany? Então, desde respirar, desde saber o que está no seu controle e o que não está, saber sobre a conduta marcial, saber sobre o que realmente a gente quer passar para, qual é a nossa real missão de passar o jiu-jitsu para frente, de transformar a vida das pessoas e não só iludir as pessoas que achar que ganharam um campeonato, de uma luta, que você empurra o outro para fora do ringue, ganha uma vantagem, ganha uma medalha, que você internalizou o jiu-jitsu. Então, é muito profunda, você tem uma relação com um cara desse, um mestre desse nível, que você tem acesso a viajar, está no mesmo quarto de hotel, jantar, comer junto, está no tempo que ele explica o que ele vai fazer no seminário, depois do seminário que eu fiz, você ter a chance de depois, olha, eu tinha até uma dúvida, me tira essa dúvida aqui, que eu vi que você fez diferente com um cara no seminário, ele fala, mudou porque o cara botou o peso aqui, mudou porque não sei o que, ou seja, é uma coisa sensacional, né, cara? É o que eu te falei, a minha maior conquista no jiu-jitsu foi essa, eu tive, eu falo, você tem que me ajudar nisso, os níveis superior, eu tive um ótimo segundo grau, o melhor segundo grau possível, tive a melhor faculdade possível e tive o PHD em Harvard com o Mesh nos Mesh, Rickson Grace. Não preciso reclamar, não estou podendo reclamar não, Sando? Lógico, porra, queria eu ter esse currículo aí. Mas, vem cá, vamos falar de um tema que eu acho que a gente conversou, né, o legal disso do canal é isso, que a gente fica amigo, a gente conversa, então, quando está rolando aqui a entrevista, a gente já bateu muitos papos e o Léo me contou muita coisa, aprendi muita coisa com ele nessas semanas que a gente vem conversando, mas tem uma questão que a gente converge ali, que é essa questão do professor, a importância, as faixas e tudo mais. Ele levantou essa bola para mim e eu acho que esse tema tem que ser falado aqui nessa entrevista, então, como se eu não soubesse a resposta, conto para a galera aqui, qual que é a faixa mais importante do jiu-jitsu ou qual é a graduação mais importante do jiu-jitsu ou qual o momento mais importante do jiu-jitsu? Isso, são duas perguntas diferentes, a faixa mais importante do jiu-jitsu é uma coisa complexa, pode ser para um praticante, né, a gente poderia dizer que é a faixa azul, mas a graduação mais importante do jiu-jitsu é esta aqui, Sando, é a ponta vermelha com as duas barras brancas ao lado e a banalização dessa graduação está visível nos problemas que a gente tem na nossa arte hoje. Então, para o pessoal entender, para puxar mais um gancho, todo o aluno que receber a faixa preta ele não pode receber essa com as duas barras, correto? correto, de jeito nenhum, o praticante ele deve receber a faixa preta com a barra branca e acabou. O que significa um aluno graduado faixa preta? É um praticante faixa preta, um praticante que é uma honra imensa. Sim, fantástico. Antigamente, no passado, não existia nem faixa preta no jiu-jitsu. E esse cara que é aluno, praticante, ganhou a faixa branca, a faixa preta ponta branca, ele vai ter as evoluções em graus? Não, se ele tem ponta branca, ele é ponta branca. O grau é uma coisa para professor quem está a serviço. Não só quem é professor, Sando, quem teve um curso de professor diariamente por anos através de um professor qualificado e obteve sucesso nesse curso e aí conquistou, teve a sua ponta branca, mudada primeiro para a ponta vermelha e depois colocou aqui como instrutor de jiu-jitsu. Certo? Então, o que acontece? Você imagina o problema da nossa arte. Através, me ajuda, por favor, com essa palavra. Sobre os critérios do fundador da arte, sobre os critérios de quem formou os professores, os primeiros professores, grande mestre Helio Grace, a grande maioria de quem dá aula de jiu-jitsu hoje em dia não é professor. Está aí uma boa polêmica. Mas é fato? Sem nenhum desrespeito, sem nenhuma intenção. Mas, vou repetir, não é critérios do Léo. Sobre os critérios do fundador e do professor, do primeiro grande professor que formou até os membros da sua família, grande mestre Helio Grace, a grande, mais de 90% dos pseudos professores de quem dá aula de jiu-jitsu não é professor de jiu-jitsu. Porque, vou te falar uma coisa, Sandro, uma boa polêmica. Uma grande parte dos professores de jiu-jitsu hoje em dia nunca foram alunos, Sandro. Como é que você me explica isso? Como é que você me explica o cara começa a ter um grupo na garagem dele, compra um DVD, e dali ele já está durinho, ganha uma faixa azul e aplica para uma franquia, e dali vira professor, cara. aí ele aluga um lugar e bota um letreiro, rapaz. Complicado. Complicado. Você falou a palavra assim, é complicado. Você entendeu? Então, isso está muito longe dos critérios do nosso fundador, do nosso cofundador. Você esqueceu o grande mestre Carlos Grace? Com certeza. mas eu digo assim, o nosso grande general era strict, ele era duro no modo saudável, ele era estrito, né? Estrito que fala. Reto, exigente, ele era exigente. Exigente. Não saia a cartilha, não saia fora. Claro, Sandro. Você não pode, os meus assistentes que dão aula comigo aqui, o cara fala, Léo, tu deu a mesma técnica para o garoto de cinco anos e a mesma para o cara de sessenta anos. Completamente diferente da psicologia. Você imagina quantas horas eu assistia os meus professores dando aula e eles mandavam eu ser o sparring, eu fazer e me corrigiam. Aí você compara isso com um cara que abriu uma, ele bota uns tatames na garagem dele, chama os amigos da vizinhança e aí começa a ter um grupo vai para uma academia e ganha faixa azul e daí ele continua competindo e abre uma academia e vira professor. Ele pode ser um coach, ele é um treinador de campeões, mas isso é muito diferente de ser um professor de jiu-jitsu, entendeu? Um professor de jiu-jitsu tem que ser capaz de entender uma coisa muito importante que o Rickson fala, que o pai dele falava, se você quer ser um bom professor, um professor mediano, bom para ser generoso. Você ensina o que você sabe, o que você é bom. Se você quer ser um excelente professor, você tem que entender cada aluno como um ser humano diferente e ensinar o que o aluno precisa. E você não vai conseguir fazer isso se você não tem base para isso. Claro. está aí a mensagem, eu só... Por que que acontece? Eu tenho uma reflexão sobre isso porque eu tenho certeza que se você for ver como é que é a administração dessas franquias, você vai ver que elas são impecáveis. Então, a administração, o modo de gerenciar, o modo de crescer são impecáveis. Talvez eles façam isso que você falou, que emancipem pessoas para logo abrir franquia para cá e para lá, tudo bem, mas em termos de business devem ser impecáveis. Agora, o problema nosso é que nós temos excelência nessas evoluções de franquias e tal, mas nós não temos uma excelência tipo numa confederação que comande o jiu-jitsu, a arte marcial, não o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu esportivo também é excelente. Todo final de semana tem campeonato em todo canto do mundo. Claro. Agora, o resto é esculhambado. É esculhambado. Então, faltava uma grande organização para botar os pingos no zi, né, cara? Com certeza. Isso aqui não pode, acabou. Cara, esses caras aqui, cara, é difícil eu falar isso, porque eu não tenho, por isso eu nem quero falar, porque eu não tenho esse gabarito para ficar falando de pessoas mais graduadas que eu, né, cara? Posso falar? É, eu também não tenho. Eu também não estou generalizando nem querendo ser negativo. eu estou te dizendo só que, graças a Deus, foi assim que eu me tornei professor. Claro, maravilha. E esse é o cuirinho. Você sabe uma coisa que vale muito, que eu posso falar sobre isso, é a seguinte. Antigamente, eu posso dizer por Santa Catarina, não havia professores faixa preta em tudo quanto é lugar. Então, você podia se sujeitar, ao invés de treinar judô, você treinar jiu-jitsu com faixa roxa, porque era o que tinha. Não tinha. O próximo faixa preta estava em Curitiba, 300 quilômetros acima. Longe demais. Sim, sim. Então, você tinha aula com o cara. Agora, primeiro, é inadmissível você ter aula com um cara que não seja faixa preta, é seu número um. E ainda tem, tá? Ainda tem, pelo Brasil, pessoas que não são faixa preta anual. E número dois é inadmissível com toda a internet, o Google, você ter aula com uma pessoa com uma formação meia boca. Faz pesquisa, cara. Entendeu? Vamos se matricular num curso de inglês. Tem os famosos, conceituados e tal, e tem o meia boca. Você que escolhe, mas eu acho inadmissível. Mas agora nós temos as escolhas, cara. Nós temos as escolhas. Os bons mestres estão aí. Tem muitas maneiras de informação, né? O teu canal é um dos veículos de informação. Você tem como saber a história do jiu-jitsu, você tem como saber quem é um cara que vai tornar o teu filho um bom atleta, um campeão, e quem vai tornar o teu filho um artista marcial. Exatamente. Por exemplo, agora, você mora em Houston, Houston, né? No Texas. Houston, tá? Já sabe que tem um aluno colado com o Rickson lá. Entendeu? Aí, eventualmente, tem um cara lá que, sei lá, com outra qualificação. Cara, dá um Google lá, bicho. Vê quem é teu professor que você vai querer ter essa. Vai pagar, inclusive, né? Entendeu? É verdade? É. Eu morava em São Paulo, cara, eu já tinha muitos mestres famosos lá, né? Mas, para ir na melhor academia, cara, eu andava 30 quilômetros dentro de São Paulo, que é uma loucura andar 30 quilômetros dentro de São Paulo, para ter aula com o Flávio Berig, entendeu? Porque eu queria ter aula com o mestre, mestre, falando com o Berig, cara. É, você pagou o preço para ter excelência, né? É, cara. Eu podia treinar com o cara do meu lado lá, mas... Exatamente. Depende também do que você quer, né? Tirar do jiu-jitsu, né, Sandro? Porque eu acredito que... Eu não sou nem um pouco contra a competição, eu adoro, minhas fotos estão todas aqui em cima, fui campeão, fui... Adoro. A competição é importante, mas ela não pode ser uma introdução oposta à filosofia do jiu-jitsu, você entendeu? Claro. Você não pode pegar um cara ansioso, um cara explosivo, e botar ele para treinar, fazer um camp de uma competição. O cara precisa aprender a respirar, ele precisa entender ele precisa aumentar a consciência corporal dele, ele precisa entender base, ele precisa entender timing, Timing é o tempo certo das coisas, ele precisa estar presente, não só reacionário, não só defensivo, entendeu? Um jiu-jitsu que eu chamo um jiu-jitsu emocional e um jiu-jitsu racional, né? Um jiu-jitsu... Então, depende de muita coisa, né? Se é um cara que já é um atleta formado, ele está entrando para ser um campeão apenas, é outra coisa, mas o jiu-jitsu é muito mais do que isso, né? O jiu-jitsu é uma arte de transformar a sua vida, é um estilo de vida, é uma maneira de você ter o seu código de conduta, você ter a sua habilidade de resolver problema, é a sua ferramenta de equalizar suas emoções, é a sua maneira de se conectar com outro ser humano, é a sua maneira de ter só uma tribo que todos têm o mesmo gol de alcançar o seu potencial máximo. Então, quando você vê todos esses fatores, não é legal você estar num ambiente que realmente não traz toda a filosofia da arte. Esse é o meu ponto de vista, né? Se você compra uma pizza gigante, você pede a pizza e vem aquela caixa que você pediu e vem oito fatias, se o cara entrega a pizza e ele vai embora, você abre a caixa e só tem uma fatia, se você estiver feliz com isso, você tem uma coisa errada, né? Comprasse uma fatia só na padaria. Essa analogia da pizza para mim, que sou italiano, meu irmão, essa foi top! Mangiare, padrão! Me fala uma coisa, para se encontrar essa foi boa. Me fala uma coisa, um dos momentos mais icônicos dos últimos tempos do Rickson foi essa surpresa do Rory com a faixa vermelha, ele estava lá, né? Eu estava lá como assistente do Rickson no seminário. É, eu vi você no vídeo, e aí, me conta, como é que foi isso aí, nos bastidores aí? Como é que foi essa? Porque ele ficou muito emocionado também, apesar de que o desfecho, a gente já sabe qual foi, aquela coisa toda. Mas fala um pouco desse dia, você sabia isso? Você já sabia? Que ia acontecer? É. Eu sabia que tinha alguns rumores, tinha alguma coisa para acontecer, entendeu, Sandro? Mas a gente não, eu não podia falar muito sobre e também não queria muito, né, para o Rickson não saber muito e tal, então, mas eu sabia que tinha algo acontecendo, entendeu? e eu não não quero falar muito sobre os detalhes sobre isso, mas eu estava na casa, a gente estava numa casa juntos, né? Eu estava na casa com o Rickson, com a esposa dele, Cássia, e a gente tinha um seminário, a gente estava na casa pro seminário juntos, e tinha um certo buchicho, e, claro, quando eu vi outros membros da família e alunos de longa data, tinha algo especial, né? E eu fiquei muito emocionado porque, cara, a maneira que o negócio foi feito, o respeito e o reconhecimento que o Rickson recebeu, não por um pedaço de pano com a cor vermelha, porque ele é muito mais que isso, mas pela presença de quem estava lá, pela intenção, pelo reconhecimento, o respeito e a admiração que ele merece, que ele conquistou na arte. Foi muito importante para mim presenciar isso como um cara de uma geração mais nova. Foi muito bom exemplo, entendeu? Foi uma esperança, foi uma coisa muito importante, assim, eu acho que, inclusive, até nós brasileiros, a gente deixa muito de lado, assim, nossos, né? Você pega os nossos ídolos, a gente joga, na nossa cultura, pedras são muito mais jogadas nos nossos ídolos do que eles reconhecidos, né? É verdade. Você pega um, assim, tem vários exemplos, você pega um Rubens Parrichello, você pega um... São caras que, pô, alcançaram muitas coisas, mas são tirados para nada. É verdade. É, o Rickson, você vê o Rickson, cara, o valor do Rickson no jiu-jitsu, cara, é um valor, assim, imensurável, né? e ter feito parte, eu estar presente naquele momento com que ele foi reverenciado, né? Que ele foi... É... Porque a faixa não foi dada, né? Ele se tornou o jiu-jitsu. Aquilo ali foi apenas um... uma... Um protocolo. Uma atualização, né? Um protocolo, uma documentação, uma oficialização, né? Porque é difícil até você achar um ranking com um cara desse, é difícil você achar uma graduação. Como é que você vai achar uma graduação com o Helio Greis, cara? Como é que você vai achar uma graduação com o Rickson Greis? Teria que ser uma graduação diferente de qualquer um. Eu falei isso para o Rickson, eu falei, Rickson, se você não for faixa vermelha, eu nunca pego a coral. Porque eu não quero ser coral junto com o Rickson. Para mim, inadmissível, cara. Como é que eu vou ser faixa coral? Eu falei isso para ele, isso eu estou falando quebrando para você. Isso é uma coisa privada que a gente falou no telefone. Eu falei para ele, Rickson, se você não mudar para a faixa vermelha, ele ficou me escutando, eu nunca vou ser coral. Porque como é que eu, como é que eu vou ter a audácia de estar do lado de um cara desse? É verdade. Quando eu nasci, ele já era, né? Como é que eu vou estar com a mesma faca, a mesma graduação? Você vê, se você buscar a história, porque você sabe muito da história do jiu-jitsu, eu tenho até a foto aqui com o professor Hélio, eu de faixa roxa e ele de azul. E eu, garoto, eu falei, professor, mas eu... Vem cá, ative a foto. Uma foto que eu amo, cara, eu vou te mostrar a foto depois. Eu de faixa azul, ele de roxa. Sabe por quê? Porque ele era faixa vermelha, começaram a dar faixa vermelha para muita gente. e tem uma entrevista dele que ele fala, inclusive eu acho que foi para o Alexandre Frota, um programa na época que era do Alexandre Frota. Você tem que procurar aí se você ainda não viu. Ele fala, eu não vou me nivelar por caras que não sabem nem a primeira aula de jiu-jitsu, ou seja, me recuso a usar a mesma graduação que esses caras. Ou seja, caras como esses, cara, eles não podem nem ter a graduação que é alcançável. você concorda comigo? De uma maneira saudável. 100%, 100%. Irmão, o cara é um... Como é que você vai comparar isso? Agora você vê, Sandro. Se eu pudesse dar alguma sugestão, eu acho que haveria necessidade de reformular tudo. Porque é o seguinte, pensa comigo, o ser humano vivia menos no passado. Certo? Certo. Então você pega um... A graduação de faixa coral já é uma graduação de mestre, né? Ela já é uma supergraduação. E a pessoa hoje ela recebe com uma idade que ainda é quase que um adolescente que 50 e poucos anos, cara, hoje, o cara é jovem demais, bicho. E antigamente ele já estava quase morrendo. Porque se olhasse para uma pessoa com 65 anos no passado, você ia ver aquele senhorzinho sentado no sofá, barrigudo, isso não existe mais. Então, essas são as evoluções. Não vamos falar de curso online, pô, cara, é o futuro. Não dá para frear. Nós estamos aqui falando online, você está nos Estados Unidos, eu estou em Santa Catarina, e nós estamos tendo papo há duas semanas como se a gente já tivesse se conhecido pessoalmente. Exatamente. Está aí, cara. Então, assim, eu acho que muita coisa eu acho que tinha que ter um carinho e fazer algumas sugestões de mudanças, sabe? Uma é a graduação de mestre, cara, e aí, inclusive, de grande mestre, porque o cara é muito novo. Tem que ter uma reformulação em tudo, né? Porque, voltando ao que a gente estava falando, foi muito especial, né, Sandro? Porque ele recebeu, e você vê o tamanho da consciência dele, né, ele praticamente, ele aceitou em respeito... Ao irmão, né? Ao pai. É, a todos que estavam ali, né? Ao pai, ao irmão, mas a consciência dele de que ele não precisa disso. Ou seja, qual o maior exemplo que tem, cara? Que a tua graduação está aqui, ó. Você não tem que ter uma graduação, você não tem que ter um ego, uma ansiedade, uma pressa pra você ganhar uma faixa. Foi o que eu te falei. Como é que eu vou querer ser faixa poral? Como é que um cara, hoje em dia, tem vários, vários, eu não estou querendo... Mais uma vez, mas como é que um cara que nunca deu aula na vida coloca a mesma faixa que o Rickson usa? Sandro, me explica um negócio desse. Complicado. Verdade seja dito, eu não estou querendo problema, é só verdade, entendeu? Eu não colocarei. Sim, mas tem vários que colocam e tiram a foto do lado do cara. Meu irmão, ou seja, dá vontade de falar, o que acontece é o seguinte, tem duas maneiras de ver. Graças a Deus, o Rickson, com aquela consciência que ele tem, ele aceitou respeitosamente, depois refletiu e manteve o ranking dele para seguir o que ele queria. mas isso não tem nada a ver com o nível técnico dele, com o conhecimento dele e com o que ele merece de condecoração pelo seu serviço no jiu-jitsu. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas você sabe que também eu entrevistei aqui o Álvaro Barreto, que estava lá, o mestre Álvaro, grande, né? Sim, estava lá com a gente. E ele falou, inclusive, que o Rickson ligou para ele, eu falei, mestre, eu vou fazer isso e tal. Então, assim, mesmo ele sendo quem é, ele também não toma as decisões, assim, tipo, eu faço o que eu quero e tal. Ele parece que conversou com as pessoas, né? Claro. Você vê a grandeza dele, né? Não, ele é um cara muito especial, né, Sandro? Muito consciente. É um cara que, tem uma coisa que eu falo também, tem muita gente que ama o que o jiu-jitsu faz para si. E a diferença é você amar o jiu-jitsu sem condições. É um cara que ama o jiu-jitsu. Entendeu? Então, ele está a serviço, ele ama, ele ama o jiu-jitsu, ele tem consciência do que o jiu-jitsu é na vida dele, que jiu-jitsu é vida e a vida é jiu-jitsu. Ou seja, tudo que ele faz é pensando em manter o legado, manter as tradições, manter a cultura do jiu-jitsu. Ou seja, não é uma coisa que ele... Entendeu? Eu sei de primeira mão isso, entendeu? O tanto de tempo, o tanto de investimento comigo que ele me fez para me melhorar, para me tornar um professor melhor dentro das exigências dele. Pô, impressionante. Uma coisa que eu não... Eu vou precisar de várias vidas para poder retornar isso, entendeu? Ô, Léo, conta para a gente sobre esse teu trabalho com pessoas que precisam muito do jiu-jitsu. Eu sei que você tem um trabalho bacana aí. Mais do que jiu-jitsu como apenas questões físicas, né? É. Então, hoje, eu dou aula em dois centros de reabilitação, de reabilitação de dependentes químicos, né? Viciados, né? Então, os resultados... Uma coisa muito importante, Sandra, quando a gente falar que sem os ensinamentos do Hickson, eu não ia conseguir fazer esse trabalho. Porque existe um trabalho de grounding, de enraização, um trabalho de respiração, um trabalho de flow, né? De... Como é que é o flow? É... Fluidez. Todo mundo sabe. Fluidez. Oi? Fluidez. Obrigado. Isso. Entendeu? Tem um trabalho de be present, estar no momento, trabalho de consciência corporal, entender de distribuição de peso, entender de timing, entender de base, entender de alavanca. Então, eu chamo de acordar o guerreiro interno. Entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho que eles não estão aprendendo a lutar. Ele nem pode, a pessoa dessa não pode nem aprender a brigar, mas eles estão destravando o potencial máximo. Eles começam a entender que, com as mesmas ferramentas que ele tem, aprendendo a usar ferramenta melhor, eles têm uma vida muito mais... Eles alcançam muito mais. É impressionante, cara. Tem casos de viciado em heroína, Samba, que, quando você vai para o detox, quando você vai para o centro de reabilitação, você passa por um processo químico de desintoxicação. E a gente fez uma experiência com esse cara, que é um surfista, e ele, ao invés de botar, porque o cara era atleta, ao invés de botar ele na desintoxicação química, colocaram o cara para passar o dia comigo, todo dia. Meu irmão, o cara completou o programa clean, se limpou, sem usar uma química, tudo através do jiu-jitsu, do Rickson, do Grace Jiu-Jitsu e dos ensinamentos que eu tive com o Rickson. Respiração comigo, movimentação, treino de jiu-jitsu, entendimento de reflexo, de timing, para ele estar presente, a identificação, o trabalho de aumento de identificação das emoções e equalização das emoções. O cara até hoje, mora no Havaí, até hoje está clean. Isso foi em outubro que ele estava aqui. virou meu amigo, entendeu? Então, um trabalho muito gratificante. E eu não ia poder estar fazendo esse trabalho sem os ensinamentos do Rickson, então acredito que eu fui... Nada é coincidência, ele mesmo fala isso. Eu fui colocado em todas as coisas que aconteceram, foi exatamente para eu poder estar a serviço como um soldado da missão do Rickson, entendeu? Então, um negócio assim, sem preço. Qualquer dia desse, a gente faz um vídeo lá do local para você ver, mas tem um aqui em Sugar Land, que é a cidade que eu moro, e tem um que acabou de abrir, que é um rancho, quase uma fazendinha, e aí as pessoas fazem yoga, fazem meditação, e o engraçado, cara, que o jiu-jitsu começou anos atrás, já tem uns quatro anos que eu faço isso, meio que em segundo plano, meio que underground, entendeu? Ah, faz aí, então as pessoas até... Era engraçado que eu deixava para lá, está na hora do Taekwondo, os caras falavam, quem vai para o Taekwondo? Eu nem falava nada. Continuei fazendo o meu trabalho, os resultados começaram a vir, aí os donos falaram, Léo, carta branca para o que você quiser fazer. Aí eu falei, compra o tatame, faz isso, faz aquilo, e o trabalho está sendo feito. Essa é a missão, né, cara? A missão do jiu-jitsu, se você olha na história que você conhece lá atrás, quantas pessoas foram, entre aspas, salvas pelo jiu-jitsu. Você ouvi mesmo a entrevista do Pedro Sauer falando sobre o caso dele, entre aspas, louco. Você vê que como é que ele, hoje em dia, é um grande professor, quantas vidas ele já transformou. Então, esse, o nosso compromisso de estar a serviço para transformar vidas é muito além de ganhar a medalha, muito além de finalizar o outro no tatame ou não. Então, estou super grato com isso. também tenho a minha academia aqui, que eu tenho minhas aulas, que eu treino casca grossa, treino executivo, médico, policial, dona de casa, criança, muita criança, mas isso é uma coisa que é uma das minhas principais missões, é continuar nesse centro de reabilitação lá, levando o jiu-jitsu, até para as pessoas terem uma nova visão do jiu-jitsu, como uma prática espiritual, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi com o Rickson, muito, muito importante, porque também não foi coincidência, quando a gente se reconectou, eu estava desgostoso com a direção do jiu-jitsu. E nisso ele me botou embaixo da asa dele e foi um processo de descoberta, foi uma... Como é que é a palavra? Foi uma... Um processo de awakening, foi uma... Um renascimento. Um renascimento, exatamente, algo parecido, algo assim, entendeu? Então, o que ele me mostrou, cara, ficou bem claro que eu não sabia exatamente como era, mas que eu sabia que o jiu-jitsu era mais do que eu conhecia. Eu sabia, eu estava incomodado com a direção do jiu-jitsu. E aí ele me deixou, ficou bem claro que na prática, a prática do jiu-jitsu é uma prática espiritual. Pensa comigo, se a yoga é considerada uma prática espiritual, como o jiu-jitsu que é ensinado com qualidade, não é. Não faz sentido, porque é uma arte de mais humanização, de mais conexão humana ainda. É uma arte com que você lida com energias como é que falando? Predictable. imprevisíveis. Ou seja, se você considera a yoga uma prática espiritual, como não considerar o jiu-jitsu de qualidade, o jiu-jitsu verdadeiro? Não tem como, é uma prática espiritual. Entendeu? Eu considero o jiu-jitsu quando praticado, com a sensibilidade, com a consciência, quando você está no presente, é uma meditação dinâmica. Você sabe, eu tenho... é algo que eu quero ainda estudar sobre isso. Mas eu tenho o começo de um caminho a ser estudado. A gente tem esse negócio da conexão física, o jiu-jitsu é a luta agarrada. Exatamente. E a gente entra no campo energético de um e do outro. Exatamente. Então, ali, tem algo que é muito louco isso. Por exemplo, sabe aquele... ó, eu não queria ir treinar hoje. O cara vai treinar, o cara... Óbvio, né? Ele põe tudo para fora, em questões físicas, libera endorfinho, tudo mais. Exatamente. Mas também tem a troca de energia entre pessoas. Exatamente. Aí tem um campo, cara, que eu vou te dizer, porque o jiu-jitsu é um negócio viciante, né? E ele é viciante que não é porque é um esporte bacana, não. Tem muita coisa além disso. É, porque é uma arte, né? É o que a gente está falando. É uma prática espiritual. É uma prática de você entender se você está passando do ponto e fazendo mais do que necessário, ou se você está muito passivo e não está fazendo o que precisa fazer. Então, você começa a entender sobre você. Pô, mas como assim, cara? O cara estava me mostrando... Eu nem defendi o meu braço, nem defendi o meu pescoço. E a outra, pô, eu não estou nem me mexendo. Está ali a montada para eu ganhar a montada, mas eu estou estatelado, parado, com medo de perder. Você começa a entender. É uma arte de autoconhecimento, de autoanálise. Você acaba o treino. Quando você fala... Ao invés de você pensar... Você tem duas maneiras de você pensar fisicamente, que é, pô, eu botei a mão ali no Sandro, mas eu não botei a outra embaixo da gola. E tem uma maneira de você pensar energeticamente. Eu não tirei vantagem do empurrão demasiado que veio do Sandro. Você entendeu? Eu não defleti a energia dele. Então, você começa a entender da energia. Eu perdi o timing. O Sandro me deu a oportunidade e eu deixei passar. Então, você começa a entender e fala, pô, meu irmão, isso aí pode acontecer no meu trabalho. Eu tenho oportunidade de emprego e eu deixo passar. Você começa a entender muito de si mesmo. O objetivo maior do artista marcial é self-enlightenment, é auto-iluminação, auto-descoberta, auto-crescimento. crescimento, né? Então, é isso que a gente tem que buscar através do jiu-jitsu, né? Maravilha. Pô, que maneiro esse papo aí. Agora, para a gente ir para os... Finalmente, fala um pouco dos teus projetos. Eu estou vendo que você está colocando bastante vídeo no teu canal no Instagram, né? Também tem o canal do YouTube, que eu já sigo. E bastante defesa pessoal. Qual é o teu projeto? Qual é a tua ideia? Conta um pouquinho, divulga isso aí. É, então, Sandro, eu fui um cara super... Muito... Não digo fechado, mas sempre... Fiquei anos e anos no meu laboratório aqui me preparando para esse momento e... Sem... Sem querer fazer vídeo online, sem querer fazer curso online. Mas, com a pandemia, um aluno meu virou para mim e falou assim, no Brasil isso, aí no Brasil, e eu aqui. Falei, professor, você tem o conhecimento você tem as ferramentas e isso pode impactar um cara que está depressivo ou com problema na pandemia e ele ter acesso àquilo ali e está melhorando a vida dele. Quando o cara falou isso, eu falei, meu irmão, não posso deixar de fazer. Então, o que acontece? Estou começando a usar o meu canal mais de Instagram, botar pequenos clipes, E estou com um curso, inclusive está aqui o casaco aqui do logo do curso, que se chama Jiu-Jitsu, The Art of Life, Jiu-Jitsu, a arte da vida. Porque, em metáfora, inclusive o Rickson me falou isso, em metáfora, Jiu-Jitsu é vida. Então, The Art of Life, o nome do curso. Então, tem um curso online que eu ensino a minha interpretação dos fundamentos do Jiu-Jitsu que foram passados para mim por todos os meus professores e revolucionado pelo Rickson. Então, tem todos os conceitos passados pelo Rickson, tem toda a minha interpretação e a minha pequena contribuição com todas as minhas limitações, mas tem lá todo o meu trabalho e eu me sinto muito no sentido positivo, orgulhoso, grato de ainda estar não velho e com o conhecimento que eu tenho. então, eu tenho que me colocar à disposição. Então, eu não me vejo mais como Leonardo Xavier Jiu-Jitsu, como uma equipe que não pode mostrar coisas para outro cara de outra linhagem porque vão competir. A minha missão agora é muito maior, né? Eu me sinto novo ainda para fazer isso, mas com conhecimento com a jornada que eu tive, com a caminhada que eu tive no Jiu-Jitsu, agora eu tenho que me colocar a serviço mais e mais. ou seja, estou aberto para seminários online, presencial, independente de linhagem, estou aberto a aula privada presencial ou virtual também e o meu curso online, vocês podem lá dar uma olhada no academy.lxbjj.com aí tem lá as informações, pode entrar em contato comigo também pelo Instagram. Eu estou a serviço, super orgulhoso, me considero um eterno aprendiz do Jiu-Jitsu, graças a Deus, um soldado na missão do Rickson de continuar o Jiu-Jitsu como uma arte de eficiência pessoal, uma arte de transformação, uma arte de autoconhecimento. Maravilha, Léo. Eu vou colocar na descrição o Instagram dele, o canal do YouTube e esse website. A última pergunta, Léo, esse quadro do Hélio Grace é uma foto, é pintado à mão? Isso aqui pintado à mão. Inclusive, falei com... Mostra para a turma aí. Eu falei... Mostra para trás mais pertinho aí. Falei com a Risse, cara, ele é gigante, Sandro. Dá para ter melhor? Ele, pintado à mão, o aluno que me deu isso aqui é um tatuador e pintou. E ele me deu isso aqui, cara, vou remodelar a academia para colocar ele, é bem grande o quadro. Inclusive, falei com a filha do professor Hélio com a Risse que eu te disse para mostrar o quadro e ela falou, cara, Léo, parece que ele está presente, entendeu? A gente, quando tira a foto assim com ele ao lado, parece, cara, tem uma energia no quadro, parece que o professor está presente, entendeu? Então, é lindo mesmo. Pintado à mão, Sandro. E levou... Eu me esqueci agora, mas eu posso por assabir te falar depois? Horas... O cara me falou a quantidade de horas que levou para pintar. O negócio... Meu aluno, meu aluno em Mississipi. É aluno do aluno meu. É em Mississipi, cara, em Hedgesburg. Ah, legal. Bem interessante. Então, eu quis colocar aqui, né, porque... Para mostrar aí o meu... E essa foto com o Rickson, traz pertinho para o pessoal ver. Essa foto com o Rickson é do dia que eu entrei na fila dez vezes. Você sabe, você era meio parecido com o Rockson também, né? Já me falaram isso. Era meio parecido, cara. Dá para ver assim ou não? Está muito ruim. Ah, dá para ver. Dá para ver agora? Já. Olha lá. E olha o que está escrito. Olha que legal o que está escrito, Sando. To my good friend and student. Jiu-jitsu for life. To my good friend and student. Entendeu? a minha maior conquista, né? No meu mural, eu não tenho uma medalha no meu dojo, cara. Uma medalha minha, um troféu meu. Vai cair ele, Oi? Nada, né? Desculpa. Não vou arrumar aqui. Eu não tenho uma medalha no meu dojo, Sando. É minha. As minhas maiores medalhas são isso. Tem uma outra foto ali, eu e o professor Sueli que eu te falei, eu de faixa roxa, ele de azul, na Grécio Maitá, antes da redecoração, Um tatame, aquele tatame de palha ainda, era uma lona em cima, isso na época de 95. Uma lona, como eu te falei. Lona, lona de encerada, né? É, porque era uma, era um tatame de palha, aquele tatame de judô, lá no Maitá. E aí, quando fizeram a melhoria, botaram aquela lona de vinil por cima, era uma lona cinza. Ah, tá, uma lona mesmo. Aquela lona lona mesmo, aquela época de lona. Acho que no início dos anos 90 foi colocada a lona. E aí, essa foto eu tenho. Inclusive, na parede ainda eram os tatames de palha, ainda na parede soltos. E agora a academia é linda, né? Porque fizeram uma nova, remodelaram de novo. Você chegou a ir com o Henrikson para o Japão também? Ou não? O Japão não foi, não foi. Não fui ainda. Na última viagem, eu quase fui, e eu não lembro se ele não foi. Ah, não, minto, na última vez que ele foi, ele foi para a luta do Cron. E eu não fui, porque não teve seminário. Ele estava decidindo se ia dar seminário ou não, e acabou que não teve seminário. E eu, mas, eu, engraçado você falar isso, eu até tive uma, uma, uma mensagem esses dias para fazer seminário nesse verão, verão daqui, né? Em agosto, julho, dar seminário no Japão. Legal. Eu estou iniciando as minhas conversas com o cara para ver o que vai acontecer. Mas, me fala uma coisa, tem algum spoiler sobre o Cron? O Cron vai continuar lutando M&A? Eu não sei, rapaz, eu não tenho falado com ele, não sei de, eu sei que ele se mudou, né? Ele está em Montana, ele fechou a academia dele da Califórnia e está em Montana, né? Abriu a academia agora, não muito tempo atrás, pouco tempo, academia até bem parecida com o que ele tinha com relação ao tamanho, mas está se reestruturando lá. Eu não sei se ele, como sempre, ele está sempre treinando, né, cara? Muito afiado, né? O jiu-jitsu que recebeu do pai dele, com as próprias qualidades dele técnicas, mas eu não sei se ele tem luta marcada, eu não estou por dentro disso. Tá bom. Cara, que prazer, hein? Prazer foi meu, Sandra. Pô, eu queria te agradecer em nome dos apaixonados do jiu-jitsu, queria agradecer você pelo teu valiosíssimo trabalho, de dar oportunidade de quem viveu aí nos anos 90, que foi uma coisa completamente diferente, de dar oportunidade, de ser um veículo pra essa nova geração, de conectar a velha guarda com a nova guarda e deixar, porque a gente tem que se manter unido, né, cara? Isso aí, a nossa arte é uma coisa que a gente quer ver aí ela perpetuando e viva pros nossos netos, pros nossos bisnetos e continuar isso pra sempre. Então, parabéns pelo seu trabalho super valioso, uma honra enorme estar aqui com você e com os teus seguidores. continuem nessa passada aí, uma honra grande. Parabéns. Valeu, Léo. Obrigado. Um abraço, Ano. 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 Obrigado.